Aqui vocês estão acompanhando a festa de Halloween da Escola Dom Lúcio Antunes 2011. Temos várias delícias macabras aqui, esse bolo com desenho de morcego. Temos aqui um bolo com a decoração que lembra um túmulo, né? E ali nada assustador. Várias delícias aqui na festa do Halloween 2011 da Escola Dom Lúcio Antunes. Tirei esse aqui para o nosso, tirar foto também. Aqui os alunos estão bem fantasiados. O nosso, tirar foto também. O nosso, tirar foto também. O que é isso? 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 O que é isso?